Eu vou ver o que que vai dar por aqui, jogando Free Foralzão contra os bots, eu quero jogar de volta de ordem, eu gosto de cura, e pela primeira vez que eu joguei o caos não tem cura ainda, quero ver, só vai e bot contra eu, tudo no Free Foralzão, vamos ver quanto tempo vai levar Aqui, meu filho, trabalhe de novo, aqui, meu filho Agora, trabalhe de novo Trabalhe de novo Claro Trabalhe de novo A gente está pronta, trabalhe de novo Trabalhe de novo Participare de novo Tá tremendo Trabalhe de novo Tá tremendo pause Trabalhe de novo Campo Artes de novo Copenário Pront Guillermo As ochentas A nostalgia Um futebol Como é caro o invocado do momento de jogo, velho. Fiz demais, sim. Você curte comandos? Comandos não tanto! Gosto mais de comandos contra. Gosto mais de comandos. Sim, meu lord. O que não? Fique novamente. O que? O que? O que? O que não? O que não? Você está pronto. O que não? O que? Não sei o que tem com esse mapa. Vou tentar informar um pouco para deixar o my ride forte. Unite pronto. Você está morto, cara. Eu estou em victoria. Unite pronto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou estar victorias, a construção completa, eu vou mostrar-lhes você tenta, você tenta, você tenta, você tenta vamos fazer isso um problema, cuidado, 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 o que é isso? move! ai meu irmão, o que é isso? você é meu irmão eu vou mostrar isso cuidado não você tenta um caminho você tenta fora de meu caminho cuidado eu vou mostrar-lhes eu estou ouvindo eu estou ouvindo cuidado cuidado você está muito forte fala me eu vou mostrar-lhes eu vou mostrar-lhes um um meu irmão toda a construção completa eu estou me seguindo você está me seguindo? eu vou mostrar-lhes você está preparado o time eu estou ouvindo eu estou ouvindo você está fazendo isso? Fique cuidado, você está fazendo muita coisa. Fique cuidado, fique cuidado. Estou ouvindo, você está fazendo. Falta, me adressa. Estou ouvindo, me adressa. Fique cuidado. Fique cuidado. Fique cuidado. Fique cuidado. O que isso? Você tem que ser gratuito. Não me adressa. Fique novamente. Sem problemas, você intere. Bote raio do meu! O que é isso? 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 Nossa, já chegou um bo... Nossa, velho! Olha o clima dos caras, velho! O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso aquiON! O que é isso? Agora tenho dois lados dentro da Longueva. O que é o이가 que é? O que é isso? ки si O que é isso? O que é isso? bem. Eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo? O que é isso? Ele está brigando na minha base, deixa, velho. Isso aí, mata o herói dele, velho. E ele evoluiu bem na hora. Eu vou mostrar isso. Eu vou lhe brilhar, corre, 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 corre. Nossa, mano. Aqui é meu Deus. Nossa, velho. Eu não sei, cara. Quebrado, mano. Esse ataque já quase era, velho. Tá tudo bicho aqui, rapaz, mano. Fica parado mesmo. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. O pezinho está pronto. Sim, meu Deus. O que é que está pronto? O que está pronto? o peça está pronto o que? o que? o que? o que? unit ready eu estou ouvindo unit ready o que? cuidado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Adresse-me! Você tenta? Be careful! Be careful! O que é isso? Eu vou mostrar-lhes! Eu vou mostrar-lhes! Oh, não! Be careful! Não! Deixe-me! 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 Não! Estou cuidando do meu herói, velho! Não aconteceu isso aqui, não! Deixe-me! 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 Simplesmente! Talvez-se! Vou fazer mais torrezinha agora, velho. O que? Vai trabalhar de novo. Essa está pronta. O que? O que vai fazer depois? O que? A construção completa. O que agora? O pezinho está pronto. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Pronto. Mais um coletivo, velho. O que, mole? Unitas prontas? Ah, ok. Meu senhor? Sim, meu senhor. Unite pronta. Estou ouvindo. A construção completa. Cuidado. Cuidado. Um cara. Claro que ele ganhou um raid. Lembra disso de algum lugar? Claro que ele ganhou. Eu tenho certeza que como eu nasci desse lado, os botes que estão aqui e aqui vão querer me atacar. O botes que estão aqui. Botes que estão aqui. O que é isso? O Pezzy está pronta! Dá-me pronta! Encontre as waters! Me adressa! O que é isso? Free! Vem de novo! Vem de novo! Não você não está doendo! Lá está doendo! Vem de novo! Você pode ter feito isso para vir de novo! Vem de novo! Vem de novo! Você tenta? Sim, meu senhor. Aí, aí, aí. Você tenta? Você tenta? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Be careful. Be careful. Speak. Comandos. Minho, 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 Minho. Be careful. Out of my way. Oh? What? Run away. Here's my lord. Run away. Here's my lord. Work again. Don't dress me. What is it? What is it? I'm farming my toy here so that it will have... ...existence for a little bit. 2. 2. 2. 3. 3. 1. 3. 2. 2. 3. 4. O que? Uh, ok. Pronto. O que agora? O que é isso? O que é isso? Recha-se, meu senhor. Estou trabalhando, velho. O que? Não. Recha-se de novo. Vem, vem, vem. O que é isso? Sim, meu senhor. O que é isso? Eu vou mostrar para eles. O que é isso? Vem, vem. Sim, meu senhor. Me atreve. Me atreve. Deve estar brigando contra alguém. Eu vou manter os torres. Enfimando. Eu vou manter os torres. Vem, vem. Não, eu vou manter os torres. Eu vou manter os torres. Não, eu vou manter os torres. Estão prontos. Orders. O que é isso? Falem! O que? Eu vou mostrar para eles. O que é isso? Eu vou mostrar para eles. Eu vou mostrar para eles. Vamos lá! Vamos! Me adressa. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. De Farming, galera! De Farming! Isso aí! Estou ouvindo. Estou me farmando. Estou me farmando. Estou me farmando. Estou me farmando. Estou me sinto muito. Trabalhe novamente. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Mas ele só disse. Estou então de volta na cara. Estou ouvindo. Estou ouvindo! O que é isso? Oh, brother! Volta aqui, volta aqui, volta aqui, que os caras estão vindo numa força de vontade. Eu estou ouvindo, eu vou lidar com isso. Eu vou lhe mostrar, com 30 de força. Eu estou ouvindo, eu vou lidar com isso. Você vai lidar com isso? Eu vou estar victorioso. Sim, meu Deus. Espera sempre. Disse. Deixe do meu caminho. Me adora. Cadê minha clériga, velho? Eu perdi minha clériga? Caraca, velho, como você morreu? Ah, seu safado, mano. Vamos lá. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. O que é isso? Be cuidado. Você precisa... Me adora. Me adora. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Eu acho que esse mapa não tem um campo. Unique ready, out of my way. Be careful. I'm listening. Unique ready, be careful. Need a hand? You dare? What is it? Your wishes, feel my magic. I'm listening, weaklings. Not enough food. You dare? Of course. Unique ready, no problem. Speak. Address me, out of my way. Not enough food. Move. Be careful. Move. Not enough food. I don't know. Move. I'm opening. I'll show them. Speak. Cut them down your service. Be careful. I'll stand in touch. Get more energy. Wait. It's up. I'm opening. Meet. Then, when you're in. Move. I'll do a little bit more. I'll get more energy. I'm listening. Ain't what's going on? Hm. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 o que é que você tem pontos eu preciso pegar uma espelha eu preciso uma mão? eu estou ouvindo eu preciso uma mão? o que é isso? a arma que me levou eu estou ouvindo cuidado eu estou aqui sim meu senhor eu preciso pegar uma mão 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 o cabareiro está se sentindo eu preciso uma mão não tem suficiente comida eu preciso pegar uma mão eu preciso pegar uma mão sem problemas eu vou ter que pegar o máximo mas a gente vai descobrindo eles expandiram aqui alguém expandiu aqui? nossa esse game é meu agora o que é seu desejo? o que é seu desejo? eu estou ouvindo uma pesquisa completa você está pronto o que é seu desejo? eu estou ouvindo eu estou ouvindo o que é? o que é seu desejo? eu estou ouvindo o que é seu desejo? Buzzy está pronta. Falta! Me adressa! Buzzy está pronta. Se alguém atacar minha base, já era. O que é isso? Você... trabalha de novo! O que? Buzzy está pronta. trabalha de novo! trabalha de novo! Estou ouvindo. Você está com muito delay. trabalha de novo! trabalha de novo! não! o que? o que? meu espio é meu garoto! meu espio não faz mais nada! o que é isso? estou me atacando! trabalha de novo! o que é isso? o que é essa? eita! tem um! um braço? atenção! Boa! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Você está ouvindo? O que é isso? Eu vou mostrar para eles. Cuidado. O que é o seu desejo? Eu estou ouvindo. Você tenta? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estava fazendo ataque novamente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tenta? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não tem comida. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Não tem chance. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Estou desabulado se possível. Não tenho suficiente comida? Estou ouvindo. Sim, meu lord. Respira. Estou com a construção completa. Estou aqui. Estou aqui. Por que vocês estão parados, velho? Se mexe! Estou com a construção completa. O que? Não. Sem problema. Sem problema. Você tem que dar? Veja que chacolha isso aí Um shopzinho, pô, vamos equipar nesse boneco O que? Eu estou ouvindo? O que é? O que é? Parar! A construção completa! Eu estou ouvindo! Eu vou te mostrar! O que? O cabareiro está no lado. Parar! Saia do meu caminho! Parar! Parar! Eu abenço a ordem! A construção completa! Parar! 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 Você está lá! O Pezit está pronto! Esperando! O Pezit está pronto! A construção completa! Do Pezit está pronto! Está pronto! Está habilitando! O que seu bye tabo passa!? Estou ouvindo! O Pezit está pronto! O que? O que? O Pezit está pronto! O que é que não? O que é que não? Você morreu? O que é isso? Precisa uma mão? Eu estou aqui. Você morreu? O que é o seu desejo? O que é isso? O que é isso? Eu vou... O que? Vai trabalhar novamente? Sim, meu Deus. O que é isso? O que é isso? O que é o seu desejo? Você tem meu emprego. Você precisa de meu serviço? Você tenta? Você trove meu emprego. Eu vou acessar você. Quim para cá... O que? Ser cuidado. O que é isso? O que é isso? Você tenta? come out. fale. O que é isso? você precisa de preparação. Estou escondo, que é isso? precisamos de mão? o que é isso? Estou ouvindo. Trabalhe de novo. 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 Sim, meu senhor. Trabalhe de uma mão? O que? Não. Sem problema. Trabalhe de novo. Trabalhe de novo. Estou pronto. 80 de madeira, velho. Vem traga madeira aí, por favor, velho. Nossa, velho, vai! Sem problema. Pode ser um sistema de equipe. Sem problema. Você não vai puder? Sim, meu senhor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os moleques são muito preguiçosos, velho. Os moleques são muito preguiçosos, velho. Vem, velho. Vem, velho. O que? Vou me apressar. Me apressar. Me apressar. Me apressar. Meu desejo, você tem uma semelhante. Ultimates. Ultimates alguma hora? Eita doido, deixa aí um lado aqui, os botes se vacinando. O que é isso? Eu estou aqui. Disse. Seus desejos. Me atreve. Ordem. Ordem irá prevalecer. A construção completa. Cuidado com o local. O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui. Me atreve. Eu estou ouvindo. O que é isso, velho? Ah! Yes! Be careful! Need a hand? Speak! What is it? You dick! What is it? I'm listening to this. You have no intention. Your wishes. We've heard it! What now? I can hear you. Easily die. Say it. Burn! I'll consider it. Burn! 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 Child's task. Burn! 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 The camel is standing by. You need my service. You need your service. Consider it done. You need ready. I can hear you. My power is lagging. Ning. Man, he's got some might be bezos. No, no, no. I can't, he'll go back! I'll do that. I'll throw up! My powerные are falling. Unit ready... Unit ready. Unit ready. wellbeing neat day... Medina escovальной... Earthy... desarrollo MARTHA... Aunt KUMMIS, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o mundo e você vai estar aqui ainda, né mano? oi 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 o Tenha cuidado com seus requisitos. Falta, mas eu não estou pronta. Eu abrigo a ordem. Diga-o. O que é isso? Esperando. Finalmente, rebotei. Me abrigo. Agora, eu abrigo a ordem. Vamos, eu abrigo a sua requisitos. Não se respeite, você tem que ser muito cuidado. Não estou pronta. Você quis fazer isso na hora. Abaixo Arena. Diga-o. Fique-o bimbotei. Quina hora esperançando, sim. Não vou pra meurar. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Eu sou o cara Firemos a gente Vamos lá Dê-lo Dê-lo �� Resistência Direita Irmãos Direita Na liga Direita 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 Eu ouvido sua chamada Pronto Pronto Estou no pedido Estou no exame Com o trabalho A arma de arma A arma de arma O serviço Eu posso ouvir você Eu posso ouvir você Estou no exame Estou no exame Com o que você está Você tenta? Estou em cuidado Estou no exame Estou no exame Eyes em desquise Estou em pedido Estou em pedido Estou em pedido Todos nós moramos Estou em pedido Meu bicho está pronto Estou em pedido Estou em pedido Estou em pedido O que é? O que é? Tem bicho aqui ainda Eu posso ouvir você Você precisa de meu serviço Estou de a teams Estou em pedido Estou em pedido Espera No seu serviço Atreve-me, Larry Atreve-me 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 Lá, lá, lá Literalmente está acabando o topo do Gold do mapa O que é isso? Move! Maintaining Altidun Maintaining Altidun Maintaining Altidun Be careful I'll show them My powers are peaking Atreve-me Speak Have a race standing by I'll consider it Gladly Be wary You dare But I'm not ready Speak Address me Be careful Not enough food What is it? Move Be careful Trimed and ready On duty Fire Speak I can feel Of course Address me Dead Save your quiz What is it? Trimed and ready A race standing by She's reporting I'm listening Address me Trimed and ready I'm going up To Go I'm not ready To Let's do I can feel To 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 Tchau! Mano, que pichu sa f... Fala, velho! Cudo? Que louco, velho! Você mata ele, por favor! Você está pronto! Estou pronto! Fie! 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 Cavalier standing by! Fie! Fie! Ah, não! Fie! Fie! Cavalier standing by! Fie! 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 Estou no seu serviço. Eu abençoe o armário. Pronto para estragar. Pronto? Sim, meu senhor. Unicrêndio em prontos. Eu abençoe o armário. Você morreu! Pronto em prontos. Unicrêndio em prontos. O que? O que? O que? Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. O que? Não. O que? Não. Estou ouvindo. O que? Não. Você está prontos? Não. Sim, meu senhor. Eu estou em desquilo. Você tem minha atenção. Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. Unicrêndio em prontos. Um... O que é? O que é? Espérfolgar! O que é? Você está apertando. O que é? Eu vou ser vitoria. Você dák. Mantenha algum. Um nunca acertante. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 E aí,